Aqui no Nordeste, uma característica que atrapalha, mas que ao mesmo tempo é muito gostosa de desventar, é o apelido. É o apelido. É o apelido, né? E toda família tem, né, Camila, esses apelidos? É, toda família, a gente pode, faz sim, faz sim. Não, agora eu conheci como Zé Cazuza. O Diego, sabe como era que um bebê botou o apelido em mim? Como? Eu trabalhar lá na rua, eu tenho a bodega, né, mas minha mãe não tinha a bodega. Ora, cabelo de mim, cabelo de mim. Mas vocês conhecem como cabelo de mim? Se eu conheço esse apelido, aí por que cabelo de mim? Diz. Meu cabelo era bem lourinho, bem lourinho. Aí, cabelo de mim, né? Aí ele, cara, deixa, aí eu me lembro que às vezes eu falava uma coisa, deixa eu comer essa merda, cabelo de mim. Aí o outro, meu querido é o de Marraposo, gente boa do meu agrado, que infelizmente faleceu, botou o apelido em mim, guerreiro do mato. Ele viu alguma coisa na minha pessoa, que levou ele, ele tem essa apelido. Minha irmã, Clamice, ela vai detestar esse vídeo, mas eu vou dizer. Eu vou dizer, eu vou dizer, bufa branca. Bufa branca. Bufa branca. Ela é bufa branca. Porque ela era tão branquinha. É, gata branca, bufa branca. Ela era tão branquinha que aí, ela... Ó, apelido também é questão de briga aqui. Porque muitas vezes as pessoas não assinam bule mesmo, né? Vão fazer bule. O apelido geralmente é criado por alguém que quer, assim, destacar uma característica negativa, ou quer fazer uma anarquia, uma gaiofa. Aí o apelido pega, né? Eu vou te dizer quando eu era pequeno. Como era de ter? Quando ele começa a me chamar. Vou dizer de ter ouvido. Agora tu tem aqui, não. Não, não, não. Não, não, não. Não diga, não. Não, não diga, não. Não, não diga, não. Não, não diga, não. Olha, vou dizer. Ureudo. eu era um pouco mago e minhas orelhas eram bem assim ó olá gente boa do meu agrado do canal museu do agricultor olá gente boa do meu agrado do canal museu do agricultor olá amiguinho do canal museu do agricultor quando a gente se reúne aqui embaixo dessas fotos com esse quadro de fundo aqui é porque nós vamos falar de que? genealogia com certeza então pessoal todas as vezes que vocês verem a gente sentar aqui é porque a gente vai falar de genealogia porque as fotografias tem tudo a ver com genealogia é verdade é Diego essa semana eu assim eu fiz bastante entrevista foi? andei bastante eu comecei na verdade semana passada deixa eu ver no sábado passado sei pois faz oito dias o pastor postou até o fim né? foi de um casal dos familiares então sábado passado eu fiz uma visita com minha mãe e ali eu comecei nossa em todo canto que eu vou é essa prova é exatamente cara essa semana aconteceu um negócio interessante morreu uma parenta minha foi o que? Luzia né? aqui vai um abraço para todos os meus primos aí dessa vez que Luzia e lá não entendo no velório foi onde? lá aqui não aqui o velório mas lá no tempo foi montei é no tempo foi montei eu todo mundo lá e eu aproveitei e digo pá pá conversando com o povo é interessante sabe? a gente vira assim um pouco neurótico né? eu acho que tem as vezes até que a gente exagera né? eu tava pensando assim eu acho que eu exagerei porque eu fiquei o tempo todo conversando com as pessoas e pegando informações né? conversei com várias pessoas da família que eu não vejo não tinha contato né? é aí eu pá pá pegando informações e assim até eu tenho que me policiar um pouco né Diego? é eu digo a você que tem hora que você vai com muita sede ao povo eu vou com muita sede mas é porque é muito viciante genealogia é muito viciante tu senta assim também? sinto Camila só que eu já senti mais você é mais controlado né? é eu procuro me policiar até porque eu escuto também eu não tenho muito tempo eu passava até dois meses sem abrir a aula ah não ainda não eu me li de passar eu sou mais fanática realmente é um tema que me seduz bastante aí eu gosto muito Diego de conversar né? com as pessoas eu já sou uma pessoa tagarela apesar vamos a gente começou a montar árvore através de conversas é e como foi exatamente eu não conhecia o family 6 eu não conhecia eu não conhecia eu não sabia pesquisar me apresentaram o family 6 depois eu apresentei a outra foi não foi? e eu já via trabalhando a minha genealogia eu já tinha montado uma arvorezinha no caderno minha foi até onde eu sabia que era até meu chataravói só é até onde o vovó me passou eu botei né? e os outros da outra parte me passaram e eu botei né? depois da família 6 foi que a gente pôde estender a nossa aula foi né? foi porque a gente teve contato com o registro com tudo isso foi exatamente foi bom você falar isso porque assim há mais ou menos 5 anos ou mais foi quando eu pensei em fazer o primeiro encontro de família eu lembro que eu vim pra cá a primeira vez tu já me mostrou uma anotação enorme que tu tem no botão é exatamente é aí eu vinha trabalhando assim dessa forma né? conversando com meus parentes e tal procurando saber só que não tinha essa ferramenta tão importante tão boa tão assim não tem nem o que falar desse texto né? o family 6 nada mais nada menos é do que uma comprovação histórica isso isso porque lá você comprova e você prova é digo sim eu me lembrei do tema que eu queria abordar os apelidos os apelidos os apelidos como os apelidos atrapalham a gente né? com certeza na parte de genealogia e principalmente no nordeste porque todo nordestino minha gente tem um apelido todo nordestino tem um apelido e o povo não chama pelo nome não só chama pelo apelido ah é Cezinho Caboclo é fulano de Girome né? assim né? lá no Mocó tem essa questão aí a minha avó falava muito porque meu avô eu não conhecia o marido de meu avô e os avós de meu avô vovó conheceu a avó dele inclusive é parente de minha avó também e eu disse como era o nome dela? a minha avó dizia a minha avó conhecia como Doninha Doninha não é nome de gente como seria Doninha? que nome seria Doninha? aí eu disse meu Deus que nome é? aí eu me desprendi de Monteira já pra cá e fui perguntar a Dona Teresinha que era uma senhorinha prima da gente morreu de 93 anos agora em fevereiro eu disse Dona Teresinha me deu uma luz como era o nome de Doninha sua avó? ela disse Diego eu vou eu acho ela disse de certeza mas se eu não me engano ela se assinava como Maria Francisca da Conceição fiquei né? quando foi um dia eu achei um documento velho na casa do vovô e herança de terra a mãe de vovô recebendo a herança dela e lá tem o nome João Francisca da Silva e Maria Francisca da Conceição e o João Francisco da Silva era conhecido como João da Serra João da Serra e Maria Francisca da Conceição como Doninha os apelidos na minha família existe assim eu vou dar um exemplo era essa a questão dos apelidos que eu estava querendo abordar tem um ramo da família que se chama tamboril fulano Antônio Tamboril o Zé Tamboril tamboril mesmo era uma árvore então teve algum momento na passagem dessas pessoas que aquela árvore teve alguma importância talvez porque na propriedade deles é mulher muito comum na porta de casa tem um pai de tamboril então tamboril aí adotaram o nome da árvore como assim viram quase um sobrenome apesar que eles não se resistam dessa forma né mas todo mundo fica conhecido é fulano de mané tamboril é um pseudônimo pseudônimo aí tem outro que era assim Diego é uma pessoa ele é irmão de Virgulino meu trisavô sei só que eu só chamava ele aqui Zé de Teca Zé de Teca Teca por que Teca? Teresa a esposa dele se chamava Teresa isso aí por incrível que pareça foi verificado também conhecido sobrenome e cheguei ao ponto de ver resistos com o nome Reginaldo Cordeiro de Teca eles adotaram o apelido como sobrenome não é interessante? então assim os apelidos dá uma problemática a mais no nordeste por que todo nordestino minha gente eu vou dizer por 99 muitas vezes a gente passa pelo resisto bater por que a gente sabe o apelido não sabe o nome meu Deus lá no meu comento tem muito isso vou falar dos bastões a lei era dos bastões dos bastões ele deve ser Sebastião eu achei um homem lá no meu corpo no passado no século 19 chamado Sebastião José Felipe então eu liguei a ele deve ser ele outra outra tradição do nordestino é assim isso acontece na minha família é pegar o nome do pai e virar o sobrenome dos filhos por exemplo tem um parente nosso que é Sebastião Curral que é o marido de Madrida Lais todos os filhos dele ficaram Etelvino Sebastião fulano de tal Sebastião e Etelvino pegou os filhos também botou Jeovano Sebastião Cícero Sebastião ou seja o Sebastião pegou o nome virou nome virou sobrenome é como o meu caso meu Inácio não é um sobrenome minha família é o nome do meu avô do meu trisavô do meu bisavô do meu 4, 5, 6, 7 avô o Inácio repetia-se muito na minha família e hoje é sobrenome virou sobrenome eu sou clamir Inácio da Silva né então isso causa dificuldade na questão da genealogia né mas isso é importantíssimo a gente ter essas informações né eu boto na árvore o apelido por isso que é interessante né além dessa ferramenta que nós temos que é o Famicestis né que é o Famicestis que é o Famicestis Maria Francisca da Conceição Diego tem uns que é muito fácil de você identificar Zefinha é José né Mazé é Maria José né Cazuza geralmente se refere a José é José pronto na minha família tem tudo pra cá assim Cazuza né o meu pessoal lá do meu avô todo mundo é conhecido como Cazuza Cazuza mas o nome né o nome da gente é Pereira de Sousa né ou Alves de Sousa é mas o nome do nosso antepassado se chamava José por isso que ficou José Cazuza aí nessas entrevistas que eu faço eu vou até colocar nesse vídeo alguns trechos das entrevistas que eu faço que é pra vocês que gostam de genealogia entender como é esse processo de pesquisa eu gosto que eu não tenho assim uma não somos especialistas não eu não tenho uma como é que se diz aquele roteiro não é muito na intuição eu gosto muito de ver aquele canal do menino do Rani Macedo do Rani Macedo né e ele fala e eu concordo com ele o principal é conversar com seus com seus parentes vocês queiram se especializar em genealogia assistam o canal do Rani Macedo do Rani Macedo lá vocês vão ver todas as dicas né o nosso é mais de experiência mesmo assim mas assim eu gosto de conversar eu desde criança que eu tenho essa coisa tagarela dizem até que eu tomei a noite chucai eu acho que foi eu acho que foi de um chucai grande foi deve ter sido deve ter sido um sim então assim eu chego no idoso né essa semana eu cheguei em casa na quarta-feira tava faltando energia aqui na região é aí dá aquele desespero não dá aquele desespero quando falta energia né porque você o que é que você vai fazer ainda quando você chega do trabalho você vai ver internet você vai fazer pesquisar você vai assistir então como não tinha energia eu digo vou pesquisar já não vou pesquisar em campo na entrevista exatamente fui entrevistar fui trabalhar entrevistar aí eu fui ali no primo meu chamado Vadé né porque eu digo eu vou saber do Vadé planejei cheguei lá no pico o Vadé não estava aqui visitar a mãe aí eu fui pra uma veinha que eu tinha marcado lá no velório no velório de Luzinha eu tinha perguntado a filha dela que ela já tem 93 anos e é ela é neta de Virgulina neta de Virgulina meu trisavô com 93 anos ela é neta ainda de Virgulina neta de Virgulina menina em terceiro casamento porque Virgulina casou 3 vezes meu trisavô e ela é neta de Marinha conhecida por Marinha de Janjão ela é filha de Marinha filha de Marinha Marinha era filha de Virgulina do outro casamento então ela é neta de meu trisavô Virgulina com 93 anos a mente perfeita vocês vão ver aí vocês vão ver eu vou botar ela aí ela aí eu fui pro ramo né da mãe dela né da mãe dela porque a terceira família de Virgulina eu ainda sei pouco né eu sei muito sobre a primeira que é a família de Obisagô então fui pro ramo aí minha amiga ela começou a desbuiar pense que ela disse coisa disse Diego agora tem essa questão ela fala muito dos apelidos mas aí você vai interpretando e você vai forçando aí termina ela lembrando o primeiro nome é o primeiro nome você tem que fazer a luta insistir um pouco até ser um pouco chata assim mas tal aí ela ia lembrar o primeiro nome aí eu pá anotava o primeiro nome o apelido e tal aí eu começava aí quando você começa a pesquisar a região que eu estou pesquisando a região aí você acha né é uma pista parece pequena mas não é pequena porque quando você vai para a região que eu estou pesquisando essa região que aqui tem uma vantagem que existe a capela de queimadas né que há cem anos existe a capela de queimadas ela vai fazer né não já fez cem anos ela é de 26 não e é é não vida ela já fez cem anos tem na comemoração de cem anos já já fez cem anos então já e antes dela existir já se batizava lá em oratório público de queimadas oratório público ou oratório privado de queimadas então assim eu quando eu chego nessa região de queimadas eu sei que são meus parentes de minas eu sei que são meus parentes nos campos aí é só eu começar a ligar né então foi muito boa essa entrevista que eu fiz com ela aí olha aí gente boa do meu agrado eu estou aqui visitando umas parentes ré umas parentes que sabem das coisas só para vocês terem uma ideia aqui foi menos de uma hora de conversa de pesquisa ó isso aqui eu fazendo minhas pesquisas enchi quase uma folha tá aqui ela como é seu nome diga aí o povo seu nome diga o seu nome diga o seu nome aí para o povo saber Francisca Maria da Conceição Francisca Maria da Conceição minha gente ela é neta de Virgulino Virgulino era meu trisavô ela é neta de Virgulino do terceiro casamento Virgulino eu acho que foi o homem que mais casou e deu produção para essa região seu avô Virgulino ele teve pelos meus cálculos das três famílias dele ele teve mais de trinta filhos a senhora sabia disso não sabia não né seu avô Virgulino porque a senhora é da terceira família da terceira família se eu não me engano foi seis ou sete porque teve uns que morreram também novinho né mas ele teve juntando tudo os filhos deu mais de trinta filhos então era um velho que deu muita produção para essa região não deu veio de uma produção danada e ela também ela é filha de seu João Teotônio Alves conhecido por Janjão que também foi um reprodutor velho aqui na região grande não foi que ele casou duas vezes a senhora é do segundo casamento dele né ou é do primeiro Marinha era a primeira esposa ou era a segunda de Janjão seu pai seu pai Janjão a sua mãe era da primeira esposa ou era a segunda dele era do Belanete sim eu estou dizendo era a segunda esposa dele né é quando ele ficou viúvo de Sicília ele ficou viúva e casou com Marinha a mãe dela e formou outra família grande então ela tem parentesco com gente que teve muitos filhos e a senhora teve quantos filhos quantos filhos a senhora teve eu sim doze doze filhos ave maria sabe o nome deles três 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 foi que tem no mato três diga o nome dos seus filhos aí pra eu ver se a senhora sabe sabe mais não a poxa vai me dizer isso é muito filho né quer dizer que três foi perdida assim foi perdida foi sim me conta aí e quantos anos a senhora tá quantos anos a senhora tem hoje quantos anos sim noventa e três noventa e três anos tá vendo minha gente lúcida ela é lúcida minha gente se vocês veem a conversa com ela aqui ela me deu informação aqui coisa de cem anos atrás que eu não sabia e ela me deu essa informação e essa aqui é a filha dela também não fica atrás não viu sabe de coisa quem conta diz aí o nome dos teus irmãos aí meus irmãos sim começa a dizer aí o nome dos teus irmãos filho dela sim só três filho dela foram doze mas morreu nove ah morreu nove morreu nove meu Deus ai só tem três quanta gente que morreu eu pensava que era o contrário eu pensava que dos doze só tinha morrido três então quem foi quem as vivas diz aí os que escaparam eu Maria como é teu nome completo diz aí Maria Marçal Maria Marçal o de Ilta Maria Ilta e a outra quem é a outra é de Vanil é de Vanil é um homem né quer dizer que de doze filhos só escapou três né eles morriam novinho assim novinho é porque muito mas era o que tanto assim as mortes era devido a que nasci minha filha morriam no mesmo ano doenças né é aquelas doenças ele tem chamar as doenças como era o nome das doenças que seus meninos morreram diga aí quando eles morreram como era que dizia mãe era doença de que hãm quando eles morriam as criancinhas novas os seus morreram tudo novo dizia que era morrer de que era falta de sangue falta de sangue doença de menino doença de menino né os amarelos morreram muito anjo muito anjo né muito anjo e me digam a senhora enterrava aonde esses meninos levavam para enterrar aonde Pernambuquim em certas e dizem que aqui nas queimadas ali de frente a onde hoje estão fazendo a escola nova tinha um cemitériozinho ali não tinha tinha não tinha não tem 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 sim Sim, ali perto de Seu Zezito, né? Sim, o Roçadão de Palmo tinha ali, era ali, sim. O cemitério era ali, né? Aí ali eram enterrados os anjinhos. Era, mas era não. E a gente adulto também enterrava... Era adulto, eu fui enterrado. Eu não. Tinha meu tio, que não tava no cavalo, botava aquele cachãozinho na frente, enterrado em sertão. A gente foi enterrado em sertão. Eu tenho dois, o Fernanduzinho. Teu pai morreu, ele tinha quantos anos? Ele tá vivo. Tá vivo teu pai? Ele mora em Paulo Afonso, ele tem outra família. Ah, é? E ele tem quantos anos, seu pai? 91. Mas menina, tá vendo? Ela tem 93, né? Tem. E deixou ela, ela tinha 40... Mãe tinha 40 anos, era mãe, quando o pai saiu daqui. Quando o pai ali deixou, ele tinha 40 anos. A gente já via, né? A gente ia completar 50. Ah, e ele foi embora pra Paulo Afonso. Aí lá formou outra família. Foi trabalhar lá, formou outra família. Foi trabalhar lá, arrumou a namorada. Sim. Ah, porque... Aí lá nós temos cinco irmãos, o quarto de pai. Sim, muito bem. Aí depois eu ia morar, queria morar, mas eu disse, não queria mais não. É, aí também. Aí depois eu dei Maria, Maria não queria, mas... Eu nunca abadonei ela. Muito bem. Aí eu disse, eu disse que deixava com dinheiro, né? E eu e meus irmãos ficaram pequenos. E botaram ali na escola, eu sabia, irmão? Aí eu tinha certo. Quer dizer que dos 49 anos pra cá, a senhora criou suas filhas só. Sozinha, né? Tá vendo, minha gente? Trabalhando na Xibanca. Na Xibanca. Eita, luta danada. Eita, luta danada. Na emergência. As coisas eram mais difíceis antigamente. A senhora achava as coisas mais difíceis. No seu tempo, de novo, as coisas eram mais difíceis do que hoje ou não? Era mais difícil. Era. Era, né? Não existiam as coisas que nós precisamos hoje, né? Sim, era tudo mais difícil, né? Mas vem melhorar mais pra mãe quando? Hã? Vai pra ela conseguir ver melhorar. Quando foi que melhorou mais as coisas pra senhora? Quando foi? O que melhorou mais? Sim. Eu ficar sem ele. E foi? Ficar sem ele? Aí melhorou. Mas foi que você se aposentou, mulher? Aí melhorou mais as coisas? Foi, já foi. Aí deixou de trabalhar? Foi. Depois eu fiquei sem ele. Aí foi tempo que eu adoeci, não sei se foi de raiva ou se foi... Sim. Sei não, não sei se eu adoeci. Aí se aposentou? Aí o cumpadre dele me aposentou. Sim. Mas conta pra ela quando mãe adoeceu, que ficou três meses em João Pessoa. Quem cuidava de mãe? Quem foi? Mas quem foi que me levou mãe? Foi quem cuidava de eu, ela com o cumpadre dele foi quem me levou. É. O que era mais? Aí eu visito meus parentes. Quem eram seus parentes? Meus parentes, Sebastião Inácio. Tem ele. Seu pai foi lá. Sim. Foi, quem foi? Bistão. Bistão. Como é que tinha, chamava-se? Antônio? Só me visitar. Sim. E aquele Antônio, que chamava como Antônio, que foi aquele que era mais, que andava mais Sebastião Inácio e Antônio, Antônio, como era o nome do Antônio? Aí, 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 quem, quem, Seu Antônio e Guri foi quem me levou, Seu Antônio e Guri já morreu também. Já. Meu tio morreu também, Sebastião Inácio morreu também, se foi. Foi, Sebastião Inácio já morreu, Seu Antônio e Guri foi quem me levou. Eita. Foi, foi tudo mais, gente. Tá vendo, minha gente. Seu Antônio já lutou na vida, a gente vê pela suspensão dela, né? Ele é uma guerreira. Ele é um outro mar pra morrer, aí, cumpadinho, pegou eu, a Doutor Nilo. Certo. João Feitosa. Nilo Feitosa. Nilo Feitosa. Filho de João Feitosa. Doutor João Feitosa. O pai de Nilo. Sim. O Mário conta dele. Escaparam a senhora. A senhora aqui hoje tá contando as histórias ainda, né? Tá contando as histórias pra gente aqui do Museu do Agricultor. Tá vendo, minha gente? Uma guerreira aí com 93 anos. O marido abandonou ela, deixou ela com três filhas. Três filhas, não. Duas filhas e um filho, né? Ela perdeu nove filhos, não foi? Agora, isso era um... Eu faço genealogia, né? Tem tempo. Estudo genealogia. E é justamente isso que eu ia dizer. A mortalidade infantil era uma coisa muito séria, né? Morria muito, muita criancinha, né? A gente vê as famílias... A gente me aposentou, foi no fundo rural, nesse tempo. Fundo rural. A doutora Ana, foi muito por mim a doutora Ana. Sim. Foi a irmã, como era, Betinha. Betinha do fundo rural. Foi. Eita, Betinha aposentou muita gente. Foi, foi. Gente boa, dona Betinha. Eu gosto dela. Eu trabalho com ela também, na prefeitura. Eu esqueço do nome dela. Betinha, mãe. Dona Betinha. A poeira é viva ainda. Viva. E trabalhando, viu? Oh, meu Deus. Viva e trabalhando. Não diz quanto eu encontro com ela. Eu sei dela. Não diz quanto eu encontro com ela. Quer dizer que hoje a senhora se considera uma pessoa feliz hoje, na vida. Vencedora. É, porque não aposentou. Eu tô dizendo. A senhora se considera uma pessoa vencedora na vida. Feliz, né? Na vida, feliz. Cheia de filhos, cheia de netos. Cheia de filhos. Bisneto, né? Já tem bisneto, não já? Já tem bisneto. Sim. Com saúde. Com saúde. Umas coisas e outras não. O neto chora por ela, né, mãe? Ó, gente. Ela nunca deixa a casinha dela. Essa casinha é dela aqui. Ela faz questão de ficar aqui, né? Porque vocês tudo moram aqui pertinho, né? Aí cuidam dela na casinha dela. Porque a senhora é daquelas que... Nós dormimos com ela. Ah, dorme aqui, né? Porque ela tá bem, graças a Deus. Ela tá lúcida. Ela ainda faz alguma besteirinha em casa. Eu fiquei sem aquele homem. Ela não deixa nós fazer a comida dela. Só ela que faz. Sim, diga. Eu quero que a senhora... Eu fiquei sem aquele homem porque só vivia bêbido. Eita, cachaça. Só vivia de festa e festa. E de maneira farrista. Foi trabalhar, chegou lá, arrumou a noiva e foi. Foi. Que quis fazer as farras, mas ele, né? Tá feliz, eu também tô. Mas hoje, mãe, é o que dele? Amiga, né, mãe? Hã? Agora não pode mais vir, mas ele vinha aqui sempre. Vinha, era? Ele vinha aqui sempre. Chegava aqui. Como é o nome dele? Marçal. Marçal. Ah, é mesmo. Marçal. Ela disse aqui o nome dele. Não sou de idade, não quero intriga. Muito bem. Não deu pra viver. Ela gosta dos filhos de lá. Já vinha aqui. Eu já fui lá quatro vezes. Já foi assim. Agora não vou mais, não. Eu não vou ali mais. E tocou a vida, ele tocou a dele, né? Tá vendo, minha gente? E os filhos dele lá, elas gostam muito dela. Eles ligam todo dia, perguntando pro tia, tia, tia. Ela gosta muito deles. Se deles já vieram aqui, vem direto, né? Eles gostam, eu tia. Muito bem. A senhora trabalhou na agricultura a vida toda, né? A senhora sempre trabalhou na agricultura, né? Assim, sempre a senhora trabalhou na agricultura, botando roçado. Marçal na agricultura e na agricultura também. Eu tô vendo uns negocinhos aqui, bonitinhos. Se é a senhora que fez ou não, não é não, né? Esses artesanatos aí, é não, né? A senhora já fez algum artesanato, assim, a senhora fazia algum artesanato? Alguma arte de crochê, essas coisas a senhora fazia? Não, nunca fez. Nunca fez, né? Costurava, não. Eu só trabalhava, só no grosso. Só no mato, no grosso, no cabo da chibanca. Tá vendo, minha gente? Na enxada e tudo. Na enxada, no roçado. Enquanto é tarde, delicada, não. Eu não trabalhava, não. Eu trabalhava com o mundo. Sim. E a senhora tomava conta das crianças. Mas depois que ele saiu, né? Depois que ele foi embora, aí eu fiquei trabalhando. Aí arrochou o negócio, né? Depois que ele deu uma queda da cerca, me acabei de acabar. Eita. Tá bom. Pois muito obrigado, viu? Pela entrevista que a senhora tá me dando. Muito obrigado, viu? De nada. Minha prima. Oi, minha prima. Essas aqui, minhas primas também, hein? Tudo descendência de Virgulino. Cabo mais namorador dessa região. Virgulino. Eu conversando com Dona Zefa, de Jubilino, ela disse que Virgulino era um bicho branco, um homem branco, dos olhos meio azulados, né? Ele disse que ele parecia muito assim, com o Reginaldo de Tipretim, com o Tia Eduardo, que o Tia Eduardo puxou a ele, sabe? Já tinha uns que eram meio acabocados, porque a primeira mulher dele, Manuela, ela era meio moreninha. Ela era descendência de índio também, sabe? Aí a segunda, eu não sei, devia ser branca. E a terceira, a sua avó. A senhora sabe as características dela, da sua avó? Como era ela, a cor dela, a senhora via falar. A senhora não chegou a conhecer, não, a mulher dele, não? Não conheceu, não. Não chegou a conhecer, não. A sua avó, a mãe não conheceu, não? A avó, a mãe? A mãe de Marinha, sua mãe. A senhora não conheceu ela, não? A mãe de mamãe velha. Não, não conheceu. Conheceu, não, né? Mas a senhora não via sua mãe falar dela, como ela era, mais ou menos? Não. Nunca ouviu falar? Porque pelo amor de Deus. Nunca ouviu falar dela, não, né? Não. Do jeito dela, assim. Como era sua mãe? E as características físicas de sua mãe? Como era? Mãe era morena, mãe. Morena. A mãe era morena, bem baixinha, morena. Ó. E era? Parecida com ela? Ela disse que eu pareço com ela. É. E eu cuidei dela, Clemira. Tu cuidou dela? Cuidei dela. Eita, então me fala como era. Quando a avó morreu, aí eu fiquei com ela seis meses. Seis meses sem vir em casa. Mamãe era... Ela morava onde? Era no... Era ali. Era ali da lagoa, da Manilá. Dentro do campo ali. Sim. Aquela casa que tem lá, da Manilá, da gente. Sim, muito bem. Tá vendo? Aí eu cuidei... Ela morreu com quantos anos? Tu te lembra? Mamãe morreu com 60 anos. 60 anos? 60 e... Parece que 68 anos. A mãe morreu nova. Paralítica. Paralítica. Quando a minha avó morreu, ela já era paralítica. Aí era? Ela ficou nove anos sem paralítica, sem uma cama. Aí eu dava banheiro... Virgulino morreu em 1907. A mãe morreu nova. É, a morte dele... Agora o papai morreu com 80 e coisinha. Sim, senhor. Ele ia sair, sabe, mesmo... Mãe, papai velho morreu com 96. Seu pai foi 96. 96, né? E agora o irmão dele... Tu sabe em que ano que ele morreu? Sabe não, né? Ele morreu com 96 e ela, Marinha, com 68, mais ou menos. O irmão dela que morreu agora, ele morreu com 95 anos. 95 anos. Tá certo. O Grêmio falou que meu cumpadre me deu. Só ele, ó. Sim, quem eram os irmãos dela? Eu esqueci de perguntar. A família dela, a Marinha, os filhos de Marinha, que eu só falei nela e esqueci dos outros. Os seus irmãos, filhos de Marinha, quem eram eles? Irmão de mãe, fala tudo aí pra ela. É Sebastião, que mora aí em terreiro. Sebastião. Sim. E Manel, já morreu. Manel morreu. É. São dois, dois irmãos. Irmã, tem irmã? E as irmãs, ela é Ervilha. Ervilha. Antônia. Maria. Já morreu. E a mulher mais velha também. Quintera. Quintera de Romão, que se marca o Romão. Ah, muito bem. Ela é a mais velha irmã da gente. Sim. Antônia mora em Paulo Afonso. Ela é minha irmã também. Eita, tá sabido. Só tem ela e Antônia, né? Tá vendo, minha gente? É. A família morreu. Uma familhona dessa só resta ela e outra irmã. Só tem quatro. Só tem três irmãs. Olha, muito obrigado, viu? Muito obrigado por suas conversas, por essa tarde agradável. Muito obrigado, viu, minha amiga? Desculpa. Obrigada. Não, bom demais. Eu vou voltar, viu? Eu vou voltar. Dessa vez vou trazer mãe pra gente conversar. Passar uma tarde conversando. Tem. E se a senhora quiser dar um passeio lá no Limitão pra ficar lá uns dias também, é um prazer pra nós. Só se levar eu, né? Pra passear tem que ser dois mil. Eu levo. Oi. Pois tá bom. Cheiro no oco dos oi e na tábua dos queixos. Exato. Então foi muito boa essa entrevistazinha que eu fiz com ela. Aí eu faço entrevistas com as pessoas que eu, assim, ligo. Aquelas pessoas que tem zap e eu começo. Hoje mesmo você chega voltando nesse processo, né? Me formando. Então, minha gente, é interessantíssimo, porque genealogia não tem fim. Eu estava pesquisando, tentando avançar, avançar, avançar. No passado, né? No passado, né? Voltando. Voltei aí umas dez gerações na minha família. Porém, chegou num momento, assim, que você se sente um pouco desmotivado, porque você já passou, passou. Não consegue achar muita coisa, né? Aí eu digo, quer saber? Eu vou organizar minha avanada lá do comecinho. Comecinho, né? Porque eu não tinha ainda ajeitado o comecinho. O comecinho a partir de você. A partir de mim, a partir de meus pais, os meus tios, os meus avós. Aí comecei, né? É nessa fase que eu estou da genealogia. Aí, o que me chama a atenção nessas entrevistas é as histórias. Não é interessante? Muito. Porque não é só... Inclusive, tem umas histórias cabeludas. Cabeludas. Tem umas que eu nem posso botar na árvore. Eu não vou jamais botar. Agora, eu boto muitas na árvore. Porque na minha família tem. Mas eu boto muitas na árvore. Eu boto. Boto naquele setorzinho que tem anotações, evento da vida. Por exemplo, eu gosto de botar muito a morte das pessoas. Como foi, né? Como foi a morte. Porque tem pessoas... Olha, eu fui em casa essa semana, contato por essa senhora aí. Dois irmãos, meus parentes, que se mataram. Sabe por causa de quê? De bode. Não. Briga de bode. Quantas pessoas não morreram nesse Nordeste por causa de briga de bode? Isso é uma coisa até com riqueira, né? Então, dois irmãos se mataram. Eu vou e coloco. Fulano de tal. Matou fulano. Assim, assim. Por causa de briga de bode. Aí tem coisas, eventos assim. Lógico, são muito cabeludos. A gente não vai colocar para não expor a família, né? Mas aqueles eventos até engraçados, né? Que acontecem. Eu gosto de colocar tudo sobre os meus antepassados. Apeleiro. Tudo. Toda história. Porque a história, minha gente, é como você vai... Não basta para mim saber o nome. Então, acho que é assim também, né? Com certeza. A gente não quer só saber o nome e uma data fria. Fica um negócio muito frio. O nome. Ah, fulano de tal. Casado com fulano de tal. Nasceu em tal dia. Morreu em tal dia. Nasceu em tal dia. Nasceu em tal dia. Isso são números. São nomes. Mas o que faz as pessoas, o que faz você entender... São as histórias. São as dificuldades que essas pessoas passavam. A sua vida. Os eventos que sofreram. Então, isso para mim é genealogia. Porque a genealogia, para mim, é o conhecimento dos seus antepassados. Não é só você saber os nomes. É. É você ter um entendimento... Você saber a história, né? A história. Até para você se identificar com aquelas histórias. Você saber de onde vem determinadas coisas. Da sua própria personalidade. Tem muitos elementos que a gente pode falar da família da gente. Que a gente não sabe de onde vem. Quando a gente começa a estudar, a gente sabe de onde vem. Por quê? Por que aquele nome? Por que aquele apelido? Exatamente. Os apelidos. Voltando à questão dos apelidos. Os apelidos, minha gente. Sempre quer dizer alguma coisa. Nunca são em vão. Os apelidos. Por exemplo, tem muita gente na minha família que chama caboclo. José Caboclo. Eu não estou em caboclo. Não tem caboclo. O que significa caboclo? Índio. Índio. Muito bem, Diego. Caboclo é índio, minha gente. Esse apelido caboclo refere-se à cor da pessoa. A característica física. Então, é muito fácil de você entender que eu sou descendente de índio. E você é descendente de índio. Falando de tal crioulo. Crioulo. O que significa crioulo? Escravo. Escravo. Negro. Escravo não. Escravizado. Escravizado. São descendentes. Eu não gosto de trabalhar esse termo escravo. É, exatamente. Escravizado. São descendentes de escravos. São pessoas da minha família. Eu tenho muito também. Graças a Deus. Graças a Deus. E tem apelidos assim, que se refere, por exemplo, a um lugar. Vou só dizer uma coisa assim. Boi morto. Que é um apelido que tem, né? Fulano. Boi morto. Fulano. É porque? Queimadas. Pronto, queimadas. Não é um apelido, mas é um nome de uma localidade. Por que queimadas? Porque naquele período lá, do passado, deve ter tido uma grande queimada. E por que de bocó? Por causa do animal. Porque lá é uma região de serra. Isso. Tinha muito maco. Hoje tem maco. Mas tinha muito maco. Por isso que ficou como localidade do maco. Então, ó. Você vê. Boi morto foi porque teve uma história de um boi que morreu. Outra coisa interessante também. Fulano de tal, biciclano de tal. Sim. Por que essa cultura? Porque a gente também foi colonizado por judeu. Sim. Como era que Jesus era conhecido? Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. O filho de quem? Do carpinteiro. Do carpinteiro. Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Então, a gente também tem muito espelho na cultura judaica. É verdade. E no judaísmo, eles tratam assim. Eles tratam muito a pessoa. O filho é a continuação do pai. O filho é a continuação do pai. Do pai, do avô. É. Jesus de Nazaré. Jesus, filho de quem? Do carpinteiro. É. Do carpinteiro. José. Por exemplo, eu sou clemida de Josa, na minha região. Meu pai era Josa de Zé Inácio. E não donar como é judaico, isso é muito presente. Meu bisavô era Inácio Virgulino. Em alusão a Virgulino. Isso. Né? É muito interessante. Então, o nordestino... Por isso que é interessante. Quem quiser contratar serviço de genealogia na região nordeste, tem que ter pessoas que entendam que é nordeste. Nordeste é diferenciado. É o mundo dentro do país, né? Vamos dizer assim, é o país dentro do país. São costumes diferentes. Acho que toda a região é assim. Toda a região. Então, por isso que é muito importante para você aí que está aí querendo fazer sua árvore genealógica, que não tem tempo de pesquisar, que não tem muita paciência, que não sei lá, que vai contratar um genealogista, procure alguém que entenda da região a qual você vai pesquisar, né? A qual seus parentes pertencem. Porque existem esses meandros, essas características diferentes em toda a região. E aqui no nordeste, uma característica que atrapalha, mas que ao mesmo tempo é muito gostosa de desventar, é o apelido. É o apelido. É o apelido, né? E toda a família tem esses apelidos. Toda a família. A gente pode. Faz assim, faz assim. Não, agora eu conheci como Zé Cazuza. Sabe como era que um bebê botou o apelido de mim? Como? Trabalharam lá na rua, eu tenho uma bodega, né? Mas minha mãe não tinha bodega. Bora. Cabelo de mim. Cabelo de mim. Aí eu me lembro que às vezes eu falava uma coisa, deixa tu com essa merda, cabelo de mim. Cabelo de mim. Caiu outra. Toda a vida do que você é bolsado. É, outro não. Aí o meu querido é o de Marraposo, gente boa do meu agrado que infelizmente faleceu, botou o apelido de mim, Guerreira do Mato. Ele viu alguma coisa na minha pessoa que levou ele, ele tem essa apelido. Minha irmã, Cleonice, ela vai detestar esse vídeo, mas eu vou dizer, eu vou dizer, bufa branca, bufa branca, ela é bufa branca, porque ela era tão branquinha, é, gata branca, bufa branca, ela era tão branquinha que ela, ó, apelido também é questão de briga aqui. É muito. Porque muitas vezes as pessoas não assinam bule mesmo, né? Não fazem bule. O apelido geralmente é criado por alguém que quer, assim, destacar uma característica negativa ou quer fazer uma narquinha, uma gaiofa, aí o apelido pega, né? Eu vou te dizer quando ela é pequena, quando ela começa a me chamar. Vou dizer que tem ouvido. Agora não tem, não tem, não tem, não tem. Não tem, não tem. Não, não tem, não. Não, vai, vai. Olha, vou dizer. UREU, UDU! UREU! 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 E aí, duvo! Duvo! Característica da minha família, tem a orelha do meu. UREU! Gente, então é isso. Vocês aí que gostam de genealogia, gostam dessas coisas, digam aí qual for o apelido da sua ave genealógica, na sua família, vocês já identificaram mais engraçado, mais estranho, né? e vamos desvendar esses apelidos. Valeu? Chora no loco dos olhos, e na tapa do queixo, e nas orelhas do ureudo. E no cabelo de mim.